E que eu entrei no Sebrae, que eu sentei com o pessoal que eu conheci, eu fiquei vislumbrado, fiquei encantado com um mar de opções que existem, que podem ajudar os pequenos empreendedores a crescer e a melhorar ainda mais. Eu me chamo Alfredo Corrêa, sou a 7ª geração, estou administrando aqui o Engenho Conceição, e vi uma oportunidade com as plantações de cacau que meu avô plantou, em fazer esse cacau ser produtivo. Então nós criamos o nosso primeiro chocolate 100% pernambucano, da árvore até a barra, que se chama Alteva. Estamos produzindo chocolate tem aproximadamente dois anos, e como eu disse, é o primeiro chocolate 100% pernambucano. A gente produz da árvore até o produto final do chocolate, que é a barra. Bom, quando eu vim morar aqui no Engenho, eu precisava criar algo novo. Então foi no cacau que eu vi essa oportunidade. Então eu passei um ano estudando sobre cacau, fazendo vários testes de fermentação, vários testes de secagem, vários modelos de estufa, até chegar no padrão que nós estamos utilizando hoje. E depois de feito um ano de teste e tendo aprovação de sabor e de qualidade, a gente partiu para a nova etapa, que foi fazer o chocolate para poder ter uma rentabilidade melhor do nosso produto. Sempre com aquela pegada orgânica, de querer produtos orgânicos, de querer o produto mais natural possível que a gente possa oferecer. Tanto é que nos nossos produtos a gente não tem, nas nossas plantações nós não temos agrotóxico, nos produtos não temos aromatizantes, conservantes e outros afins. Nossos produtos são completamente orgânicos e naturais. Nós fazemos esse turismo rural aqui no Engenho, um turismo criativo, ecológico, que o pessoal vem conhecer o fruto, prova o fruto, certo? Depois da prova do fruto, a gente ainda faz o plantio da semente, o pessoal aprende como plantar o carocinho do cacau no saquinho. Conhece o processo de fermentação, conhece o processo de secagem, prova as amêndoas, vem aqui na sede da Casa Grande, faz a degustação de chocolate, conhece todo o processo de fabricação do chocolate. Depois a gente ainda faz um passeio com banho de bica e uma trilhazinha dentro da mata para fechar o passeio com chave de ouro. O Sebrae está tendo uma participação importantíssima aqui junto com a gente. Ele está abrindo nossos horizontes para diversas oportunidades que nós não sabíamos que poderia ter. Hoje a gente tem a parceria com o Sebrae de estar fazendo toda a parte visual da empresa. Isso que vocês estão vendo aqui hoje, daqui a pouco tempo, já não vai mais existir, já vai ser uma nova cara que a empresa vai ter. não só a logomarca, como toda a parte visual de embalagens e também de site, de tudo que possa oferecer para melhorar o visual da nossa empresa. E o Sebrae para mim foi uma grande surpresa. Eu não tinha dimensão do que eu poderia encontrar no Sebrae. E quando eu fui convidado pelo pessoal a conhecer o Sebrae em um dos eventos que nós fizemos juntos, e que eu entrei no Sebrae, que eu sentei com o pessoal que eu conheci, eu fiquei vislumbrado, fiquei encantado com um mar de opções que existem e que podem ajudar os pequenos empreendedores a crescer e a melhorar ainda mais. Hoje nós utilizamos o Instagram pelo arroba do Chocolate, que é o Chocolate Alteva, e do Engenho, que é o Engenho Conceição, e também pelo WhatsApp, que o número é o 9974-5958. Então a gente faz a revenda tanto pelo Instagram como pelo WhatsApp.